Fala galerinha, beleza? Pedroca novamente com vocês, então vamos acompanhar mais um jogo da seleção brasileira contra a seleção argentina de StarCraft 2. Galera, a gente tá vendo aqui dois jogadores que atualmente são companheiros de clã, o jogador Potiguar e o jogador Capot. Muito bacana, a gente vê então os jogadores amigos aí, o jogador Potiguar Protoss e o jogador Capot também Protoss. Aqui no mapa Platô de Shakuras, estamos vendo aqui no canto inferior esquerdo o jogador Potiguar, no canto inferior direito o jogador Capot. Lembrando que no mapa Platô de Shakuras não é possível que os dois jogadores saiam, por exemplo, nessa posição aqui, por exemplo, todo mundo do lado esquerdo, né? Aqui, um embaixo e um em cima, ou todo mundo do lado direito, um embaixo e um em cima. Isso não é possível de acontecer aqui no mapa Platô de Shakuras, que se caracteriza por uma grande distância de rush, portanto, né? Os dois jogadores teriam que sair dessa base aqui em cima, dar a volta aqui, dar aqui, blá 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 blá, chegar, sobe a rampa, sobe a outra rampa, dar a volta e aí sim começa a bater em qualquer coisa que preste na base do seu oponente. Então a gente observa que esse mapa favorece muito um jogo baseado em macro, né? Um jogo não tease, principalmente num jogo longo, assim, de jogadores de alta habilidade como Potiguar e Capot. Isso favorece muito um jogo macro, né? A gente observa que os dois jogadores estão descendo com as suas sondinhas aqui pra olhar um à base do outro. Bem interessante ver, né? O timing dos dois jogadores, como é consistente o jogo de pessoal aí que já tem um calibre mais elevado, inclusive pra comparar o jogo de um pessoal Protoss mesmo, né? Um Protoss contra outro é quando você identifica, inclusive, as grandes sutilezas entre o estilo de jogo de cada um. Como a gente gosta de brincar, na verdade, as ordens de construção Protoss estão muito semelhantes, né? Ultimamente, o metagame Protoss, que é tudo que tá relativo à forma do cara conceber estratégia e não vinculado exclusivamente a como o jogo funciona, né? Não vinculado exclusivamente ao que é possível fazer do ponto de vista do jogo em si, mas a como que o cara vai articular a estratégia, aonde ele quer chegar. Ou seja, esse metagame, ele tá muito próximo, ele tá muito semelhante, principalmente nas fases iniciais de jogo. E a gente tá vendo que as construções que os dois jogadores estão fazendo estão muito semelhantes, né? A gente tá vendo aqui os núcleos cibernéticos dos dois jogadores saindo praticamente ao mesmo tempo, as duas ondas rolando, a gente tá vendo que os dois estão com 17 barra 18 aí de coletores de cada um. Tem uma pequena vantagem pro Potiguar em número de coletores, né? Em número de ocupação de suprimentos. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Lembrando que o investimento maior em macro vai gerar uma ocupação menor ou menos cedo de suprimentos, mas vai render num exército talvez mais forte no futuro. Por outro lado, o jogador Potiguar é um jogador tarimbado, o cara tem muito Starcraft nas costas, muito parrudo o jogador Potiguar aí, tava aí conosco inclusive na WCG. É muito bacana realmente ver aí o trabalho do meu amigo Potiguar, ele que inclusive é Potiguar, e tá aí demonstrando, né? Representando o Brasil nessa batalha entre Brasil e Argentina. Vamos ver o que vai rolar então agora o jogador Potiguar com seus fanáticos dando uma espalhada, uma explorada pelo mapa. Tá acelerando aí com reforço temporal o jogador Capot a pesquisa do seu portal de dobra, que é o que permite o jogador Protoss transdobrar unidades em qualquer lugar que esteja nesse raio azul aqui, nesse espaço azul, que é o raio de energia, a matriz psiônica que o pilar energético gera. E vamos ver aqui do lado do Potiguar a mesma coisa acontecendo, né? Pesquisando aí o portal de dobra, utilizando o reforço temporal pra acelerar. E pra quem não sabe o reforço temporal é uma habilidade aqui da Nexus, que recarrega com o tempo, né? Utilizando essa energia aqui que vai recarregando uma quantidade aí a cada X segundos, né? Mais ou menos um ponto de energia por segundo, mais ou menos. Vai recarregando, o cara consome 25 pontos de energia e consegue produzir por 20 segundos, qualquer coisa, qualquer coisa por 20 segundos ela fica 50% mais rápida a produção dela. Então já dá pra ver o grande impacto na macroeconomia Protoss que isso tem, né? E além disso, o ponto chave é usar com sabedoria, né? Esse recurso, o ponto chave é saber quando que esse recurso é oportuno de ser utilizado, quando que ele vai maximizar a efetividade da estratégia que você tá usando, retomando o conceito que a gente já mencionou nesse jogo, quando que isso vai tornar o seu metagame ainda mais letal, quando que ele vai te trazer mais perto da vitória com maior eficiência e maior velocidade. Pessoal, estamos observando aqui o jogador Potiguar retraiu um pouquinho, tá vendo que o jogador Kapot, não sei se ele tá vendo, se ele tá pressentindo que o Kapot tá vendo aí na direção da base dele, eu sei que o jogador Kapot tá se preparando pra subir a rampa e começar a botar pressão no Poti, o Poti tá bloqueando a frente da base dele, já tá bem posicionado, tem inclusive uma sentinela pra dar o diferencial aqui com o escudo guardião, que ainda não tem energia, mas dois pontos de vida, aliás, de energia vai conseguir colocar, então já tem energia pra botar o escudo guardião, se for necessário, isso vai trazer aí bastante resistência adicional pras suas unidades aqui, mais dois de distância, né? Olha só, um alcance de quatro, né? Uma aura com alcance de quatro, um range, então, de quatro, uma bolota energética aqui, ao redor das unidades Protoss, e que vai reduzir os danos, qualquer dano, em dois pontos. Isso quer dizer que pra um Tormento atacando, que vai atacar contra um blindado, em vez de bater 14, ele bate 12. Isso é bem interessante a gente observar. Vamos dar uma olhadinha, então, agora olha só o Kapot chegando aqui, pra brigar com o jogador Potiguar, vai subir a rampa, botando muitos recursos nesse ataque aqui, o jogador Kapot. Olha só, então, campo de força sendo utilizado, o Potiguar já tem o Imortal aqui, o Tio Cartola aqui com a sua central de robótica, já saiu mais um Imortal, o jogador Kapot lendo aí, como se faz pra ler um livro, a estratégia do jogador Kapot, que tá indo com vários Tormentos aqui pra cima dele, não vai dar tão certo, a estratégia do Kapot fazendo uma transição agora pro Portal Intergaláctico, como a gente pode ver aqui, na base dele, o Portal Intergaláctico sendo feito, ele ia fazer Blink Stalkers, já tem o Blink, já tem a tecnologia de translação, que é uma habilidade de teletransporte com um tempo de espera pras unidades do jogador Kapot, mas olha só que interessante, hein, o Potiguar vai pra Tormentos com Imortais, o Imortal, lembrando que tem danos, muitos bônus, tem 50 pontos de dano contra unidades blindadas, e o Imortal, e o Tormento se enquadra nesse tipo de unidade, é muito dano, cara, isso quer dizer que a cada 3 tiros, é basicamente 3 tiros pro Imortal derrubar um Tormento, porque se tiver Tormento junto, os outros Tormentos também vão tá batendo, e vão causar um baita no estrago, é muito dano, cara, é muito dano, é uma coisa que desequilibra completamente o campo de batalha, em favor do jogador que tem o Imortal aí, que tá de posse de o Imortal, pra facilitar o ataque dele, tá saindo agora uma Fênix pro jogador Kapot, a questão é, o Kapot vai conseguir fazer uma massa de unidades grande o suficiente pra causar danos representativos nas tropas do Potiguar, ou o Potiguar vai conseguir afugentar esse contingente no jogador Kapot a tempo, mas não, o Potiguar tá tranquilo, ele não vai se apressar, ele não vai se afobar, já tem uma Nexus aí, mais na metade da produção, o Kapot começando agora, então a sua expansão natural, e vamos ver o que vai rolar aqui, na base do Kapot, que tá só fazendo essa expansão mesmo, não tá com pressa de evoluir, fez a Fênix ali, não pra causar dano, mas pra fazer uma pesquisa, pra explorar o mapa realmente, o jogador Kapot, e tá vendo aí, tá vendo bem, o jogador Kapot tem uma sentinelinha ali, uma sentinela, eu sempre troco sentinela com sonda, o jogador Kapot tem uma sonda posicionada, aqui na torre de Zéonaga, que dá, vamos colocar aqui na tela do Kapot, pra galera entender, olha só, peraí, peraí, olha só, aqui nessa torre não tem nada, ninguém tá vendo nada, cara, pôs a unidade aqui na torre, olha como ele enxerga longe, ele tem todo esse range aqui, esse campo de visão, não sei se dá pra vocês enxergarem, que tem uma diferença, que tá claro, que tá sombreado, até aqui o jogador Kapot tem visibilidade plena no mapa, tudo isso graças ao posicionamento dessa sentinela, dessa sonda, aqui nessa torre de Zéonaga, vocês veem como isso é um barato que sai barato, realmente, não é um barato que sai caro, vale muito a pena, galera que tá começando aí, dar atenção à torre de Zéonaga, te dá N vantagens no jogo, primeiro que você consegue controlar melhor suas tropas em combate, segundo que você consegue interceptar tropas inimigas, se movendo na direção da sua base, tem vários pontos importantes aí, voltando então ao nosso jogo de Brasil e Argentina, galera, olha só que interessante, a gente tá vendo aqui, o jogador Potiguar fazendo aí um investimento pesadíssimo em macro aí, seguindo a sua evolução, colocando então translação também para suas unidades, e olha só, aí vem o Santuário de Trevas, DT, como diria meu amigo Potiguar, vai começar então a usar os DTs aí, para atacar o seu oponente Caput, que não tá esperando isso, não tem, se eu não me engano, não tem, não tem, cadê, 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 não tem central de robótica, o jogador Caput, praticamente também não tem, tem um canhãozinho de fótons aqui, mas se o Potiguar for ligeiro, ele consegue transdubrar unidades aí, sacanear o seu oponente, ele tem a central de robótica, ele pode botar uma prisma de dobra escondidinha aqui, cadê, vai ter dificuldade de fazer isso na mutreta, porque o Caput tem as Fênix, mas vai ter sim a possibilidade de fazer isso, o jogador Potiguar, que tem um controle excelente das suas tropas, bota uma prisma de dobra aqui do lado, transdobra os DTs aqui, e o Caput vai estar em péssimos lençóis, ele não vai estar em maus lençóis, ele vai estar, olha só como eu falei, prisma de dobra sendo feita aqui, para o jogador Potiguar, eu conheço, eu conheço o meu amigo Potiguar, é isso aí galera, muito eficiente a estratégia que o Potiguar está adotando, está adotando uma estratégia muito eficiente, vai avançar agora uma baita tropa aqui do jogador Caput, um contingente muito grande, Potiguar tem que recuar urgentemente, tem que trazer os seus tormentos, para perto dos seus imortais, que eu nem sei porque ficaram aqui para trás, eu não faço a menor ideia, porque os imortais ficaram aqui para trás, porque eles não vão ter condições de lidar, com esse baita contingente do Caput, e o Potiguar precisa segurar esse ataque, colocando a prisma de dobra aqui, e olha só, não tem ainda a prisma de dobra, não está ali posicionada, prisma de dobra evitando as tropas do seu oponente, olha só, vai dar a volta, vai encostar aqui no cantinho do mapa, e vai trazer pela beirada, vai chegar lá no treto, aqui o jogador Potiguar, ele e seu oponente Caput, que tem usinas, tem a capacidade de construir canhões de fótons, para detectar, mas só tem um ponto no mapa, com detecção, o jogador Caput, um grande ataque rolando aqui, fez o blink para dentro da base do seu oponente, utilizando as fênixas, para lidar com os imortais, aqui o jogador Caput, muito competente aqui, mas os imortais já causaram muitos danos, vários tormentos do Caput, estão com muito dano, e olha só, os imortais, que são muito parrudos, aguentam muito dano, descendo de volta ao chão, aqui tem várias as trevas, inclusive, facilitando a sua vida aqui, o jogador Potiguar, com 40 suprimentos, acima do seu oponente, praticamente aqui, cadê a prisma de dobra, olha só, canhão de fótons rolando aqui, para o Caput, que conseguiu pescar, eu acho que ele pescou, a prisma de dobra do Potiguar, que desistiu daquele Harris, que ele ia fazer, vai direto para o ataque frontal, porque tem muito mais tropa, que o seu oponente, conseguiu manter seus imortais vivos aqui, o que eu não comentei, sobre os imortais, é que é o seguinte, olha só, qualquer dano, que o imortal recebe, ele recebe, ele reduz até um máximo de 10, enquanto ele ainda tem, os escudos dele ativos, enquanto não passar, desse 100, ou seja, ele precisa tomar 10 ataques, de pelo menos 10, para conseguir, sofrer um dano relevante, para o jogador, o imortal do jogador Potiguar, olha só que importante, a Fênix dá um dano, pequenininho, dá 5 de dano, só é muito pouco de dano, para tentar levar o imortal, para o seu, Capote não gostou do resultado, está bem triste com o resultado, vários, vários, templadas das trevas aqui, atacando a sua Nectos da expansão, essa Nectos já era, vai limpando aqui, as unidades do seu oponente Potiguar, mas dá o GG ao Capote, e agora sim, também dá o GG ao Potiguar, reconhecendo também, um bom jogo da parte do seu oponente, Capote Brasil, levando mais um jogo sobre a Argentina, um belo do estrago, sendo feito pelo meu amigo Potiguar, levando mais uma, para debaixo do braço, sobre o meu amigo, também meu amigo, Capote, grande, gente boa para caramba, meu amigo Capote, é isso aí galera, até a próxima, e um abraço. E é isso aí galera, se vocês gostaram do nosso vídeo, cliquem em gostei, cliquem em favoritos, e se vocês querem receber, as atualizações do nosso canal, é só clicar em inscrever-se, que vocês vão receber, uma notificação, a cada envio novo. Galera, assim eu me despeço, um grande abraço, e até o próximo vídeo.